Música Meu nome é Cesar Castro, atleta de saltos elementais. Minha especialidade é o trampolim de 3 metros. Música A final de Atenas foi muito importante porque foi a primeira final de um brasileiro depois de 52 anos na época. Então foi algo muito grande. Tinha sido a minha primeira grande competição desse nível. Depois teve os jogos pan-americanos do Rio de Janeiro, que eu fui vice-campeão pan-americano. Além da medalha pan-americana, minha primeira medalha foi o meu recorde pessoal de pontos. Então foi a competição que eu soltei quase perfeito. E terminando esse ano de 2016, na Copa do Mundo, no Rio de Janeiro, novamente eu fui quinto lugar na Copa do Mundo. O campeonato onde todos os atletas estavam buscando a vaga olhinha, eu consegui chegar em quinto. Música O Cesar também trabalhou comigo muitos anos, né? E a gente cresceu junto também. Ele é um atleta muito elegante, né? Apesar do salto ser super difícil, de você ter que estar fazendo a sua força máxima ali, ele consegue fazer todo esse esforço em passar uma leveza, passar uma elegância. Então são poucos atletas que têm essa característica que ele tem. Música Meu nome é Juliana Veloso, eu tenho 35 anos, eu sou atleta de saltos ornamentais, especialidade no trampolim de 3 metros. No geral, foi a primeira medalha do Brasil na modalidade, que foi em 2003. Eu ganhei uma medalha que eu treinei muito para conseguir, que foi a prata, na plataforma de 10 metros. Eu treinei muito para conseguir ela. Música Os atletas vieram evoluindo bastante com essa geração, a geração dos mais experientes. Vamos colocar assim que é a Juliana, o Cesar e o Hugo, que já vem, a Juliana vai para a quinta Olimpíada. Então eles vêm dando o resultado, né? Música Nos saltos eu nasci na garra, se vira aí, agora vamos começar a corrigir. Vai! Pô, deu certo, agora vamos botar técnica. O Brasil não tem investimento nenhum nos saltos. Eu entrei, gente, pô... Há 20 anos atrás, todos os países já tinham um ginásio como tem aqui em Brasília. Há 20 anos atrás, todo mundo já tinha isso. A gente tem um aqui, tem um no Rio de Janeiro que a gente não pode usar. Música O ginásio é o coração nosso, do salto. Aqui a gente ganha muito tempo e o mundo inteiro hoje já sabe que sem isso aqui, praticamente, fica difícil chegar num nível bem alto. Aqui a gente ganha tempo. Não precisa entrar na água, sair, se enxugar, subir escada. Aqui é, a cada três que eu faço aqui, eu faria um na água. Música Quando eu saí de Brasília, no final de 2008, a minha ideia era ficar no Rio de Janeiro, me preparando até 2016. Esse era o objetivo inicial. Mas aí aconteceu do Parque Aquático fechar e naquele momento eu tive algumas opções, algumas possibilidades. E naquele momento a Universidade da Geórgia, lá em Atlanta, foi a melhor delas. E hoje eu tenho certeza que foi a melhor decisão. Música Música